É o Rosário de Nossa Senhora, do Bartolo Longo, que é hoje bem-aventurado. O João Paulo II o beatificou. E por que ele alcançou essa quase lá nos altares da Igreja Universal? Porque, bom, Bartolo Longo é um homem que nasce no século XIX, na Itália, no meio de uma convulsão social na Itália. Está naquele período de unifica-não-unifica. Ou seja, socialmente e politicamente é um momento muito complicado na política italiana. Só que o Bartolo Longo está metido nisso. Ele chega a se alistar em uma das facções revolucionárias da época. Mas chega um dia que ele tem um movimento interior em que ele percebe que dele é pedido algo mais. Ele vai para Pompeia e está lá nas escavações e tem uma locução interior dizendo Propague o Rosário. Ele sentiu isso com uma certeza. E a partir daí, como ocorre com esses homens extraordinários, ele dedica toda a vida a propagar o Santo Rosário onde ele está. E por conta dele foi construída uma igreja enorme em Pompeia, dedicada à Virgem do Rosário. E, naturalmente, até pela sua intimidade com o Rosário, e ele teve graças muito particulares para a missão dele de propagação do texto, ele escreveu meditações sobre cada um dos mistérios. E a gente pode imaginar o que um homem com graças especiais, cuja missão era propagar essa devoção, o tipo de relação que ele não tinha com os mistérios, o que ele não meditava. E ele colocou isso em papel nos três mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, porque sabemos que foi o João Paulo II que inseriu no conjunto de mistérios os mistérios de luz. Então, o Bártolo Longo que fez, escreveu meditações para nos ajudar a refletir sobre o Santo Rosário ou até rezar o Santo Rosário com o livro em frente, para que pudesse nos auxiliar na contemplação dos mistérios ou ainda que a gente pudesse usar para a oração. Afinal, estamos falando aí das cenas mais importantes da vida de Jesus e de Maria, ou estão olhando a vida de Jesus pelos olhos de Maria. Então, também é uma excelente fonte de oração. Bom, mas João Paulo II chega um momento que sugere que no conjunto de mistérios do Rosário sejam inseridos os mistérios de luz. E a quadrante, obviamente, com sua vocação de não deixar ninguém na mão, pediu ao padre Luiz Fernando Sintra que acrescentasse como um apêndice, como um anexo, as meditações dos mistérios luminosos. Então, esse livro, além de resgatar as reflexões do grande apóstolo do Rosário, sobre o Rosário, que já é impressionante por si só, também consegue oferecer aos leitores uma versão complementar para que a gente não fique na mão com os mistérios de luz, os mistérios de quinta-feira. Então, em termos de Nossa Senhora, Rosário, livros para oração com temas marianos, esse livro do Bártolo Longo é completíssimo. E eu tenho visto mais interesse por ele. Bom, esse livro nasce também da demanda dos leitores, eu tenho visto na prática, nas redes sociais, muita gente utilizando esse livro para fazer oração e divulgando, como livro de cabeceira, em gente influente. Então, é um livro que vale a pena a gente comunicar.